O jogo ainda não está decidido, não. Guilherme Arana, cruzamento pelo alto, Allan Karek escolou para o gol. É dentro! É dentro! É a flechada do Galo! É jogador de seleção brasileira! Eu acredito! É gol do Galo! Gol! É! É do Galo! Depois da bola com o GPS. Guilherme Arana, ele não erra o endereço. Ajeita, Kardec. E aí, meu parceiro? É jogador de seleção brasileira! É arco preparado para a flechada! Eu acredito! É o Galo, nunca duvide, hein? Do Clube Atlético Mineiro, porque o Galo é gigante! O Galo! É! É! E aí